E aí galera, hoje é uma discussão muito legal sobre o que ó, copywriting. E eu comecei a escrever aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos principais pra gente discutir sobre copywriting. Eu vou te mostrar o seguinte, por que que copywriting é importante na sua comunicação e como isso tem a ver. Eu vou confessar uma coisa pra vocês gente, assim ó, eu já estudei pra caramba e foi muito difícil conectar o ponto A com o ponto B pra que eu entendesse como o copywriting é interessante e como que ele pode fazer sentido na minha empresa, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai fazer. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que a comunicação gera persuasão através da criação de um objetivo que é do alcance de um sonho dentro da sua empresa e esse sonho tem que estar ligado com uma razão e um porquê. Quando a gente conecta todos esses pontos, todo o seu marketing começa a fazer sentido, tá bom? Vamos fazer o seguinte, quem tá me escutando bem aí, digita 10 aqui no chat pra eu saber que tá funcionando o áudio, por favor, tá bom? Quem está me escutando, digita 10 aí e a gente vai ter esses dois primeiros minutos de live pro seguinte. Gente, convida uma galera aí, porque a aula de hoje não é uma aula chata de marketing, né? Aqueles marketingzês de pixel e não sei o que. Cara, é uma aula muito legal sobre como você faz pra entender o jeito de pensar pra você poder escrever seus anúncios e como que isso vai mudar a sua vida, como que isso vai transformar o seu negócio, tá? Porque muitas vezes você pode anunciar no Google, no Facebook, no Instagram, fazer email marketing, fazer landing page, ter tudo e não dar resultado. Não é que eles não dão o resultado por causa do veículo. Não é que eles não dão o resultado porque, ah, alguém configurou o pixel errado, servidor lento, etc, etc, etc. Muitas vezes não tem nada a ver com isso, tem a ver com a comunicação. E se a gente for pensar de uma maneira muito óbvia, a comunicação é tudo na vida. Porque eu tenho que estudar muito pra vir aqui dar essa aula pra vocês, pra chegar num ponto, numa conexão pra chegar, né? Num ponto de conexão entre o A e o B, pra vocês entenderem que comunicação nada mais é do que a razão e o porquê por algo. Mas no meio disso tem um baita num caminho a ser seguido. Então eu vou ensinar hoje vocês o conceito de copywriting, como que isso é aplicável dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer negócio, independente se você tem um, dois, três, quatro, cinco funcionários, ou se você fatura 10, 20, 30 ou 40 mil reais, ou se você não fatura nada, se você já anunciou, se você não anunciou. Enfim, tanto faz, tá? Ele realmente é um conceito de escrita criativa, né? Que é aplicável para qualquer negócio, tá bom? Então vamos lá. Quem tá escutando aí? Doutora Nath, bom dia, obrigado. Tá aqui online, cheguei às 10, tá escutando, beleza? Então o microfone aqui tá funcionando, né? Aqui, ó, o lapelazinho tá funcionando, tá rolando. Igor Aguiaz está aí também. Igor, bom dia, meu querido. Muito obrigado pela sua presença. Quem mais está ao vivo aí, manda aqui um oi pra mim, pra eu saber que você tá aqui online, tá? E vamos fazer o seguinte. Essas aulas de segunda-feiras, tá? Hoje é a nossa sexta live. A gente, até legal, porque assim, quando eu comecei as lives, eu tinha 1.700 seguidores aqui no YouTube aqui embaixo. Agora tá com 2,06 mil. Então eu já alcancei 300 novos seguidores. Só com essas seis lives. Olha que incrível. Até o próprio ensinamento de produção de conteúdo que eu ensino, a sequência lógica de produção de conteúdo, como que você joga conteúdo na internet, eu estou fazendo na prática pra vivenciar o crescimento do meu canal. E hoje é a sexta semana. Mas quando eu estiver lá na semana número 106, a gente vai estar com 40 ou 50 mil seguidores, e vocês vão pensar, poxa, olha que legal. O Ricardo, lá em 12 de abril de 2021, ele fez uma live, tava crescendo, tava construindo audiência, e hoje ele tem 50 mil seguidores. Por quê? Porque ele nada mais fez do que constância, e fez o que ele ensina. Então, simples, tá? Simples. Vamos lá. Então, o que eu peço em troca de vocês é o seguinte. Clica aqui embaixo, ó. Tem um botão que chama compartilhar. Pra quem que vocês vão compartilhar esse negócio hoje? Essa aula, ela serve pra qualquer pessoa que tem um tipo de produto ou serviço na internet, e quer fazer uma venda de algo, tá? Não importa se é na internet, não importa se é do Instagram ou no Facebook. Na verdade, copyright é um conceito pra tudo. Eu utilizo técnica de persuasão pra pedir algo dentro do restaurante, cara. Se você entra no restaurante sem uma técnica de persuasão, você... É possível que você tenha menos felicidade do que as pessoas que têm. Então, copyright é isso, né? Copywriting é a forma com que você comunica de uma maneira persuasiva a alguém para realizar o objetivo. O objetivo pode ser marcar uma consulta com você, marcar uma mentoria com você, comprar... Como a Nath tá aí, né? A Nath é uma cirurgiã dentista, também tem outra empresa que vende comidinhas, saladinhas no pote. Ela vai ter que convencer alguém a comprar essa salada. Eu vou até aproveitar e usar os exemplos da própria Nath aqui, porque essa parada de salada, comida, health food, né? Coisas plant-based, que são coisas feitas sem animais, né? Esse assunto tá muito em alta e as pessoas não se importam em pagar 100 reais por um prato de comida que é plant-based, que é natural, que vai fazer a pessoa se sentir bem, não sei o quê, entendeu? Por quê? Porque tem um, uma razão e um porquê. Olha aqui que massa, tá vendo? Para alcançar um sonho do quê? Da vida saudável. E qual que é o meu objetivo? Pô, ficar magro, body tech, não sei o quê, fazer um treininho. E só que para fazer isso aqui, eu tenho que persuadir a pessoa. Eu tenho que convencer ela de que essa saladinha é legal, entendeu? Então, gente, hoje, deixa eu mostrar aqui, hoje eu estou com a minha caneca, com água, a caneca maior com água, o copinho menor com café, porque senão eu tomo muito café, cara, me dá uma ligadeira, é foda? E vocês viram que eu estou patrocinado pela reserva aqui? Ó, o Rony, dá mais camiseta para mim aí, estou fazendo propaganda de graça, olha aqui, café, trafego e marketing, marketingpass.com, olha aí que massa, legal, né? Pô, muito legal isso. Então, bora lá, vai, convida mais. ensinar o que sabe é aplicar o que se ensina perfeito. É isso mesmo. Cara, esse nosso canal está crescendo, né? Eu sou gestor de comunicação de um canal muito grande, que tem 63 mil ouvintes no podcast, tem 54 mil e-mails numa base, tem 45 mil seguidores no Instagram, 4 mil alunos efetivados, e é um sistema que tem uma constância desde janeiro de 2016. É um sistema para cirurgiões dentistas, eu sou o head de marketing do projeto, e tudo aquilo que eu vivia naquele mundinho para dentistas, eu estou abrindo agora, com outro nome, com outra cara, e com o meu rosto, né? Então, eu já vivo isso há muito tempo, eu só estava guardado numa caixinha para dentistas, entendeu? Então agora a gente está abrindo esse conhecimento para o mundo. E claro, conhecimento é isso, né gente? Porque é o seguinte, se eu conseguir fazer esse negócio, prosperar tanto, né? Se eu também sou diretor da IVA, que é um software de gestão para odontologia, que a gente for lá, é uma startup, investir, cara, em Araras você compraria quatro terrenos, bicho, com o dinheiro que eu investi lá nesse software, se eu conseguir tirar isso do zero, decolar e ter cliente, se eu conseguir também ter uma agência de propaganda que hoje em dia funciona de uma maneira quase que automática, muito inteligente com a minha equipe, vamos compartilhar isso, cara, vamos compartilhar o que eu fiz, entendeu? E é isso, conhecimento é você ligar o ponto A com o ponto B, né? E dar as experiências personalizadas, porque eu já li muito livro, já vi muita coisa, mas às vezes você tem alguns insights das suas vivências, né? Que faz valer a pena você compartilhar aquilo, porque os insights que você tem, eles muitas vezes são, eles foram, como é que fala? eles foram manipulados, né? E foram, foram ajeitados de acordo com aquilo que você viveu, então tudo aquele nível de aprendizado que você tem, você modula, né? Você molda ele e consegue aplicar para a sua audiência, que eu estou fazendo aqui hoje, beleza? Vamos para cima, gente, então, o seguinte, clica aqui no botão compartilhar, vamos transformar esse canal, daqui um ano, esse canal com 40 mil seguidores, beleza? É isso que a gente vai fazer, aulas todas as segundas-feiras às 10 da manhã, independente de onde esteja. Semana passada eu estava lá na Bahia, dei uma aula, sobre como anunciar somente para mulheres e uma faixa etária e hoje a gente vai falar sobre comunicação persuasiva, que é o novo termo do copyright, beleza? Eu vou pegar aqui meu café e vamos para cima. Bom, para a gente começar a aula, pega um bloco de anotação aí, tá? Eu estou com o meu bloco aqui, segurei. Eu adoro essa minha muxa, uma muxa que eu ganhei do Google em 2017, quando eu fui lá para Singapura e está aqui o meu próprio caderno de anotações. Ideias e copies, está vendo? Tudo que eu tenho de ideias interessantes eu escrevo aqui. E copy, né? Começando nossa aula, esse termo copy você vai escutar muito ele falar da nova onda de marketing, a nova galera que está surgindo aí. O que é copy, né? O que é copywriting? É um estilo... Vou falar assim do jeito assim de igual para igual assim, porque eu sou muito... Eu tento ser muito simples e muito natural. Copy é o seguinte, é um texto que vende algo e tem que ser... Tem que ser... Tem que ser olho no olho, não dá para ser Olá, bem-vindo à empresa do Ricardo Fernandes. Hoje você vai comprar nossos produtos e prosperar a sua vida. Não, isso é chato para caramba. Inclusive hoje, né? 12 de abril de 2021 não se vende mais nada assim. Se vende de uma forma muito diferente dependendo do produto ou serviço que você tenha. Se você vende consultas você tem que ter uma comunicação persuasiva de primeira pessoa. Se você vende um produto ou serviço você tem que vender aquilo com uma razão, com uma emoção. Então, copywriting é um formato de escrita criativa com uma sequência lógica de gatilhos mentais que faz com que as pessoas tomem a decisão de comprar o seu produto ou serviço. É isso. Anota isso aí já no seu caderno. Agora você sabe o que é copywriting. Quando alguém vier falando o que é copy isso o que é copy daquilo para que faz isso para que faz aquilo você já sabe o que é copywriting. É exatamente isso. É uma sequência lógica e óbvia de gatilhos mentais para você construir uma comunicação persuasiva para alguém tomar alguma decisão. Eu vou só dar um oi aqui para minha amiga doutora Marília Vanzelli ela está aqui na outra câmera. Doutora Marília que bom obrigado pela sua presença muito legal ter você aqui. Segunda passada a gente estava junto trabalhando no seu Google Ads hoje eu estou falando aqui sobre copywriting. Vamos para cima. Doutora convida alguém importante para essa live aqui. Hoje nós estamos na segunda-feira número 6 e a gente está construindo a nossa audiência dos 40 mil seguidores. Beleza gente vamos lá. Ah e outra coisa para quem está aqui pela primeira vez no final da aula fica um espaço para perguntas e respostas tá bom e daí então a primeira parte da aula eu explico os porquês os comos né e depois no final a gente eu posso atender e responder todo mundo aí no chat do YouTube e assim pergunta qualquer coisa cara pergunta qualquer coisa para você sair dessa aula depois das 11 horas já aplicando aquilo que você aprendeu aqui tá bom vamos lá então copy copy nada mais é do que o apelidinho fofo de copywriting que é o formato de escrita criativa como eu falei para vocês como que qual que é a razão né antes antes tem um tem um autor muito interessante que é o Simon Sinek que é um cara que ficou ele o gatilho de autoridade dele foi construído naquele naquele TED Talks do do Golden Circle né que é o porquê das coisas e depois de lá ele já era muito bom já era muito famoso já tinha muita audiência mas de lá ele ficou mundialmente conhecido inclusive foi lá que eu conheci ele e ele explicou ali que primeiro a gente começa pelo porquê então olha só que legal essa aula que ela começa pelo final que loucura né a aula começa pelo final o porquê é onde você tem que focar vamos ver se meu uso funciona é porquê cara assim ó só que eu vou confessar para vocês a treta agora eu vejo um monte de porquê 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 e demora para eu raciocinar isso eu vou explicar agora para você o porquê tá o que que significa esse do encontrar o porquê de uma forma resumida em 200 páginas o porquê é o que você transforma na vida da pessoa de bom entendeu eu por exemplo estou aqui pelo seguinte porquê dois pontos anota aí eu quero fazer com que a sua empresa cresça que você faça uma mais vendas para que você tenha mais resultado principalmente resultado comercial e de venda e um dia pós pandemia a gente se encontra você me deu um abraço Ricardo eu te escutei lá em abril do ano passado e aquilo que você me falou aumentou minha taxa de CTR aumentou minha conversão e eu faturava 20 mil agora eu faturo 40 com uma aula com uma dica é isso que eu quero esse é o meu porquê é poder fazer com que mais pessoas entendam aquilo que eu entendo e que você ganhe com isso beleza então esse é o meu porquê aí eu vou levar agora o porquê aqui como eu prometi o porquê da Nath a Nath que está escutando a gente a Nath é uma cirurgia dentista que tem uma outra empresa que vende saladinhas o Nath escreve aqui no chat inclusive qual é o seu porquê qual é o seu porquê eu vou ler daqui a pouco mas eu vou falar aqui o que eu estou pensando se é bem o que a gente está alinhado se a gente está nessa mesma página tá então qual é o porquê da Nath que vende saladinha no pote primeiro transformação de vida saudável hoje em dia é cara chega a ser quase estranho ver alguém tomando coca-cola e comendo hambúrguer tá na minha na minha rede de pessoas que eu convivo e a gente olha você fala porra o cara está tomando coca-cola 2021 tipo açúcar cara nada a ver isso aí entendeu nada a ver não existe mais alguém que vai fazer isso entendeu se é alguém que está fazendo se é alguém sem consciência que está vivendo de uma indústria muito grande ele está sendo basicamente manipulado e persuadido pela por essa indústria através da comunicação dela porque tomar coca-cola é o que pô ó quem se lembra dos anúncios de cigarro foram proibidos né vocês lembram que cigarro era o cara no cavalo lifestyle liberdade força energia carro potência é aquilo é uma comunicação persuasiva para que você compre o cigarro a coca-cola é o que a coca-cola é a felicidade transborda a felicidade também com aquela taxa de açúcar bicho qualquer um vai ficar feliz mesmo faz mal então não pode então no universo dos saladinhas do pote que eu gostei desse tema inclusive porque é um tema que eu vivo é um tema que é a minha vida é o seguinte cara vale muito a pena ser saudável você se sente melhor né algumas coisas que estão na minha cabeça agora é o seguinte cara você chegar no final do dia sabendo que você almoçou bem e jantou bem que você não comeu junk food eu já me sinto muito melhor tá e se eu somar isso com exercício físico então eu tô basicamente assim completo o meu mindset ou seja a minha acertagem mental tá muito mais tranquila porque eu 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 comia saladinha no pote através do porquê que é se sentir mais saudável aumentar a autoestima se sentir melhor crescer na vida né ter ter mais ter mais vontade né de de viver e o que faz isso é a saladinha poxa Ricardo mas parece tão bobo né o cara só vai comer uma saladinha e vai se fazer tudo isso olha eu recebi um whatsapp no final da sexta-feira quando eu falei desse assunto de persuasão e as pessoas falaram ah isso aí é bobagem é bobagem o caralho por quê porque coca-cola vende mais que a sua empresa entendeu mcdonald's vende mais que a sua empresa a apple vende mais que a sua empresa a apple vende sonho a coca-cola vende a liberdade entendeu tá todo mundo vendendo tudo e você vem falar que é bobagem então você é burro entendeu olha eu falando agressividade aqui na segunda assim cara é verdade se você tem uma empresa você vai lá você abriu uma empresa aí você entra com seus custos 1.500 de funcionário mais 1.500 de imposto 80 reais por mês da conta do PJ mil reais por mês de contador daí você tem 4 mil reais de aluguel você tem isso cara você tem um monte de dinheiro que você tá pagando aí você vai falar que copyright é bobagem que marketing é bobagem bobagem é você que tá querendo abrir uma empresa e não tá usando as mesmas técnicas do cara que é isso aqui então se você por um acaso vende algo que você não tá sendo persuasivo pelo porquê você tá realmente perdendo dinheiro você não tá fazendo o que essas grandes empresas fazem entendeu vou dar um outro exemplo aqui vamos pensar por exemplo sobre carro tá a forma que vende Audi é a mesma forma que vende Fiat não por quê porque olha só não por quê porque o porquê deles é diferente o porquê da Fiat é um carro econômico entendeu é um carro que tem manutenção barata tem qualquer manutenção previsível então o porquê da Fiat é isso o porquê de Audi é esportividade o porquê da Peugeot é o volante cockpit entendeu o porquê do Porsche é o clube Porsche o porquê da Ferrari é o sonho é o sonho do é o sonho absoluto dos veículos entendeu o sonho da Tesla também tem a ver com liberdade então é sempre o porquê na hora que você entende o porquê você vai começar a entender como fazer o seu texto tá e como que você vai fazer o seu texto tem a ver com a razão pelo qual você faz as coisas vou pintar aqui agora de verdinho então a gente falou não tenho verde cara vamos de azul então vou jogar fora esse negócio aqui não tem mesmo? ah tchau caneta que não funciona então a razão é a seguinte tá hum ah e tem uma coisa copywriting não é só texto não deixa eu até chegar mais perto aqui de vocês copywriting não é só o texto que você escreve no anúncio copywriting é a forma com que você se comunica que você fala que você manda e-mail que você manda whats que você manda áudio no whats que você faz stories que você faz reels e tudo então a partir de agora tudo que você fizer sobre o seu produto ou serviço vai ter que seguir essa regra ninguém quer ficar patinando pagando imposto ninguém quer correr o risco de não ganhar algo com a quantidade de horas que você tá aí pensando dentro do seu negócio papo reto é assim que funciona então a partir de agora você vai se comunicar da seguinte maneira saladinhas no pote é vou pensar num texto tá exercício criativo exercício criativo ele é ele é realmente um exercício pode ser que no primeiro mês você não consiga fazer com tanta facilidade mas depois você consiga tá então é o seguinte é uma das palavras muito boas é imagine você vai usar aqui ó aqui dá pra ler? dá então vou colocar aqui imagina a maior parte dos anúncios e textos e histórias e stories e todos os tipos de conteúdos que começam com imagine possuem maior taxa de cliques do que outras medido tá e comprovado com 98 contas de anúncio que eu fiz eu medi eu testei por quê? porque eu fui lá li Neil Patel li Simon Sinek li todo mundo todo mundo falou disso falei vamos ver se esses gringos estão certo mesmo fui lá e testei e comecei copies com imagine então no caso do saladinha do pote eu pensei o seguinte imagine o que é chegar em casa com a sensação de dever cumprido além de um ótimo trabalho você obviamente também deve ter uma alimentação saudável e talvez uma coisa esteja ligada com a outra se você não se alimenta bem você não trabalha bem e é isso que as saladinhas saladinhas no pote da Nath fazem por você aumentam a sua energia e bem estar para que você tenha uma rotina saudável meu olha que loucura em 30 segundos eu fiz um texto e texto de copy não é uma coisa assim nossa cara que maluco isso aí eu vou ter que estudar 4 anos de marketing eu vou fazer não texto de copy são técnicas como essa tá a Nath que está aí escutando que é uma que é uma seguidora que eu gosto muito dela ela está aqui toda a nossa aula ela acabou de ganhar uma copy de chamada essa copy de chamada ela vai usar no Reels ela vai usar para Stories ela vai usar para E-mail ela vai usar na landing page dela ela vai usar no post orgânico ela vai usar no post patrocinado ela vai usar em todo lugar tá por quê? porque isso é uma copy que fala da razão pela qual você deve consumir os saladinhos no pote e diz o porquê disso porque eu vou chegar no final do dia me sentindo bem então a copy é isso entendeu? a razão pelo porquê né? para que você conquiste um sonho e um objetivo o meu sonho é ficar magro ter muito dinheiro viajar para a Europa eu acho que o sonho da maior parte das pessoas é essa então o sonho é esse as pessoas na verdade sempre querem se sentir feliz entendeu? uma outra parada legal de copy é o seguinte cara eu sou uma pessoa deixa eu vir direto aqui falar perto de vocês aqui de novo olha a Flávia entrou Flávia minha vizinha aqui no prédio e aí Flávia eu vou falar eu estou fazendo uma live aqui na verdade aqui ó pelo youtuber mas eu estou gostando aqui porque a gente está num papo reto aqui ó vou até mostrar agora que eu quero falar pertinho da galera aqui ó gente o negócio é o seguinte vocês estão anotando tudo que eu estou falando aqui? vocês estão anotando isso? agora vai de novo outro papo reto olho no olho aqui ó café tem minha água estou me preparando se preparem também porque as vezes pode dar um boom ó tô vendo aqui meu relógio hoje é dia hoje é dia 12 de abril às 10 e 24 da manhã muito provavelmente você tem um marketing suficiente pra alcançar clientes satisfatórios na sua empresa e você só não tem resultado por causa da copy não é a plataforma não é a tecnologia não é o mail team não é o sistema de e-mail não é nada disso é o seu texto e tá tudo bem é pra isso que a gente tá aqui hoje se antes copywriting pra você era um assunto embaraçado que não fazia noção ligar o ponto A com o ponto B era difícil e se você talvez nunca tivesse escutado esse termo hoje você tá escutando e tá entendendo que é só texto é só texto mesmo e quando a gente segue essas regrinhas essas aqui o nosso texto fica persuasivo pra alguém tomar uma decisão anota pelo amor de Deus anotei anota o Doug tá aí também Doug pelo amor de Deus anota isso atenção é o maior ativo do mundo se alguém deu um like pra você você tem que sair correndo assim de corredor a corredor gritando enlouquecidamente como se não houvesse amanhã porque um like né é um motivo de que alguém te deu uma atenção um view de 100% ou seja a pessoa assistiu o seu vídeo é porque alguém vendeu o tempo dela pra você então você tem que vender pra essa pessoa mas você só vai vender pra ele se você tiver um porquê porque a Nath dos saladinhos no pote ela pode não vender pra pessoa se ela só ficar assim ai ajuste suas encomendas faça suas encomendas encomendas até as 18 encomenda encomenda ninguém quer encomendar porra nenhuma as pessoas querem ficar saudáveis ninguém quer encomendar e outra se a saladinha custar 15, 25, 35 ou 45 reais as pessoas vão comprar do mesmo jeito entendeu e como é que você vai fazer pra vender mais cara embalagem importa não tá esse boom de coisas do iFood que as embalagens mais bonitas vendem mais entra lá print printi.com eu devia até ganhar uma comissão da print cara acho que custa 50 reais os adesivos personalizados não é 50 reais quanto que é alguém já comprou da print eu compro muita coisa mas não lembro o preço é muito barato é muito barato você persuadir alguém entendeu então olha só eu comecei essa segunda jogada olho no olho aqui falando o seguinte você já tem todo o seu mind o que você vai fazer hoje 12 de abril às 10h27 é mudar seus textos só só mudar os textos no momento que você começa a se comunicar de uma maneira persuasiva com as pessoas elas vão fazer aquilo que você quer e isso vai fazer com que você cresça o seu negócio tá bom e o seu negócio tem que vender né nunca vi alguém abrir algo pra se divertir isso não existe tá bom vamos pra cima é existem eu poderia dar uma aula aqui é inclusive esse auditório aqui ó pra lá cabem 100 pessoas pra lá cabem 100 pessoas aqui eu tô numa parte eu poderia dar uma aula presencial num sábado inteiro sobre comunicação persuasiva mas a dica mais aplicável mais rápida é isso que eu falei pra vocês até agora então pra vocês entenderem o resumo eu vou até dar outro exemplo eu vou ir pro chat aqui do facebook no youtube é facebook não eu vou ir pro chat aqui do youtube e ver quem 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 tem outro tipo de modelo de negócios e a gente vai criar uma cópia ao vivo olha o risco que eu tô que eu tô correndo aqui o cara pode falar assim ricardo eu vendo semente de abóbora eu vendo qualquer coisa e eu tô me arriscando por quê? porque cópia é estratégia é uma estratégia aprendível né você pode aprender absorver aquilo pra sua vida entendeu? não existe curso de cópia numa universidade cara não tem uma cadeira de copyright você tem que aprender com o mundo entendeu? isso aí já já vou olhar o chat aqui então copywriting é uma comunicação persuasiva para levar alguém a um objetivo esse objetivo é sempre um sonho alcançado como emagrecer sentir bem e toda sua comunicação tem que ter um porquê né é uma razão é um porquê que ele vai ter aquilo isso é copyright e eu já dei aqui um modelo de chamada beleza? dicas para dentistas dicas para dentistas doutora Marília Vanzelli doutora Marília Vanzelli olha eu adoro adoro você a doutora Marília Vanzelli inclusive coloca o seu Instagram aí pra galera pra você ganhar uns seguidores porque a doutora Marília Vanzelli ela tem feito Reels Stories e tá se dando muito bem no crescimento da rede dela tá é uma cirurgia dentista que faz parte do Power Doctor tá crescendo muito ela tem um como é que fala sabe uma sabe quando você vê alguém e você vê que a pessoa é boa você olha assim pra pessoa e fala pô aquela pessoa é muito boa sabe parece que tem um uma empatia uma comunicação muito natural no jeito que ela fala sabe é muito bom os pacientes dela devem amar aquele jeito dela porque ela realmente é um nível bem acima do cirurgia dentista faz uma propaganda sua aqui no chat doutora deixa aí seus dados então doutora Marília ela tá falando sobre aqui esse aqui vai ser do Saladinhas Saladinhas da Nath e aqui a gente vai ter o da Marília doutora Marília Vanzelli lançou o desafio da gente criar uma 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 chamada em Copywriting para o mundo dos cirurgiões dentistas eu vou fazer eu vou fazer dois modelos aqui um deles focados para Invisalign e um deles focado para Estética e na odontologia que é a área que eu mais faço anúncios tem algumas palavras que funcionam muito bem tá a primeira a primeira palavra é liberdade tá ela é uma palavra que se conecta muito com a pessoa que tem um pouco de vergonha de sorrir vocês conhecem alguém que dá risada assim ó sabe tem vergonha eu tinha vergonha entendeu eu tinha vergonha eu tinha eu tinha meus dentes de baixo bem apinhados bem apinhados óbvio a minha linha média ainda não tá boa tô indo pro meu refrenamento do Invisalign mas eu gosto de me expor inclusive porque eu sou um um caso real né porque eu tinha uma mordida aberta horrível que aparentemente não seria resolvida de jeito nenhum mas a minha cirurgiã dentista falou assim ó vai tudo ser resolvido com Invisalign e está sendo tá eu tinha um dente assim eu tinha uma boca torta se vocês pegarem um vídeo meu antigo eu tinha uma boca assim eu não lembro qual lado era mas era torto então cara eu tinha vergonha bicho eu ia dar palestra eu tinha lá 12 funcionários na época tinha todo aquele monte de coisa startup não sei o que tinha que dar palestra pra mil e cem pessoas lá no no Bourbon viajei o mundo inteiro eu tinha vergonha então é pura experiência própria o primeiro anúncio que eu fiz de odontologia falava sobre liberdade em 2015 meu primeiro anúncio de Google Ads foi em 2015 na odontologia e eu peguei meu caderno de copy na época e comecei a anotar palavras tá aqui um exercício eu não falei disso na aula ainda cara anota aí como chegar em palavras que geram conexão persuasiva com as pessoas você tem que fechar o olho e imaginar o seguinte qual é a dor da pessoa qual é o que tá doendo no coração dela pra ela comprar seu produto e uma das palavras da estética tem a ver com liberdade pra ir visar line também né liberdade porque dá risada dá risada mesmo pra bastantão assim cara é muito bom é muito bom é ser você mesmo sabe e quando você é engraçado o tratamento ó vamos criar uma coisa boa aqui ó anota aí doutora Marília que quando assim o invisalign ele acontece uma mágica né no meio do seu tratamento ortodôntico você acontece uma mágica de transformação visível porque você coloca e tira os alinhadores invisíveis mas no primeiro segundo de uso de alinhamento invisalign quando você coloca aquilo eu sou paciente tá olha eu tô falando como paciente pra vocês além de marqueteiro na área fica parecendo assim ó você coloca dá aquele clac sabe clac o cara pensa assim puh tô encaminhado agora vai sabe a pessoa mesmo que ele esteja de alinhador já perde a vergonha então um bom texto pra nevisalign uma boa copy ainda mais os cirurgiões dentistas que estão aqui vocês vão se identificar com isso a copywriting do dentista tem a ver na hora que o cara tá lá com você na cadeira e você tá escaneando ele você tá pensando assim meu Deus e se ele não fechar esse tratamento e se ele não tiver dinheiro e se a esposa dele não gostar de mim e se ele falar que vai sentir dor e se ele não tiver dinheiro e se ele não gostou da minha secretária se ele não gostou do meu café você tá lá com tudo esse medo então aqui uma ideia legal de paciente escuta tá escuta que isso aqui eu nunca tinha pensado antes nunca tinha chegado nessa conexão antes pode ser bom eu vou usar o dia tarde eu vou usar o dia tarde com as campanhas que eu administro mas no momento que você coloca o alinhador parece que você já tá com aquilo porque quando alguém te vê as pessoas tem duas coisas né peraí isso é invisalign eu comecei a usar invisalign em 19 19? final de 19? foi final de 19 final de 19 as pessoas olhavam assim e não sabiam muito bem o que era ainda dependendo de onde eu tava dependendo do ciclo de amigos que eu tava e agora as pessoas já sabem invisalign chega a ser até um item de luxo muita gente exibe o invisalign aquela caixinha dourada como um iphone o cara bota eu tô sem meu celular aqui mas nem um fone eu tenho eu tenho tá aqui ó o celular tá filmando muita gente coloca a caixinha do invisalign do lado do iphone do lado do apple do lado da chave do audi do lado da chave da bm porque aquilo é top então o tratamento invisalign começa no primeiro instante que você que você pluga os alinhadores tá vamos pegar agora vamos conectar isso que é a minha dor a minha dor era eu demorar lá 18 alinhadores 25 alinhadores 30 alinhadores a gente pode fazer depois uma aula específica só sobre marketing para invisalign tá se vocês quiserem isso escreve aqui no chat tá depois a gente faz aquele exercício no final da aula de tirar o print e tal aí lá no lá no instagram vocês me mandam directs se eu receber 15 directs nessa semana aqui de todo mundo que assiste a aula assiste o replay e tal se eu receber 15 directs a próxima aula a gente pode fazer para isso mas vamos lá vamos voltar ao raciocínio então do porquê e da razão meu porquê é me sentir com mais liberdade e o gatilho dessa liberdade vai ser quando logo que eu colocar logo que eu plugar o meu alinhador no meu dente então o meu resultado não vai ser alcançado daqui dois anos o meu resultado vai ser imediato no momento que eu iniciar o tratamento tá então a gente pode usar o seguinte tô pensando é ao vivo 12 de abril às 10h37 cópia ao vivo descubra palavra descubra também é foda né descubra e imagine depois a gente vai colocar aqui anota aí descubra outro descubra como sentir mais liberdade ao sorrir com os tratamentos by doutora Marília Vanzelli aí você vai por outro parágrafo eu sei vírgula eu sei muitas pessoas estão acostumadas a escutar que o Invisalign é um aparelho ortodôntico veloz que aumenta a velocidade do seu tratamento até 50% e que faz com que os seus lentes fiquem alinhados mas eu doutora Marília Vanzelli particularmente não gosto muito disso eu sou cirurgião dentista há 15 anos sou especialista em ortodontia e recentemente o Invisalign chegou em meu consultório posso te dar uma boa notícia o Invisalign vai sim transformar a sua vida mas agora eu quero te dar a razão pela qual você deve confiar em mim para iniciar o seu tratamento aí você coloca dois pontos e começa um tracinho primeiro a sensação de bem-estar e liberdade começa no primeiro instante do tratamento e você não precisa esperar 18 meses para sentir-se bem com o tratamento aí segundo parágrafo segundo tracinho muito diferente dos bráquetes tradicionais que você ficava dois, três, quatro ou mais anos com os fios metálicos espetando a sua boca terceiro tracinho além disso o meu tratamento com o Invisalign é previsível e logo após o escaneamento aqui comigo no meu consultório nós vamos discutir o seu planejamento ortodôntico para que você alcance o seu sorriso nos sonhos outro tracinho ou seja eu vou conseguir te mostrar de forma tangível o resultado do seu tratamento sem imprevisibilidades e com muita segurança para você aí você pula uma linha e coloca assim se sentir-se com mais liberdade autoestima e vontade de sorrir fazer sentido faça sentido para você então comece agora a sua melhor versão com os tratamentos Invisalign by doutora Marília Vanzelli esse é o texto você vê que eu criei esse texto ao vivo em 3 minutos sem muita dificuldade por quê? porque isso é prática isso é teste é muitos anos fazendo isso mas nesse texto tem vários gatilhos mentais como eu estava falando que são sempre os mesmos cara a sequência lógica e óbvia dos gatilhos mentais é sempre os mesmos então eu falei algumas coisas que são importantes tipo assim no caso da doutora Marília Vanzelli primeiro o que importa nesse tratamento é ela não é o aparelho não é Costa Rica não é robô não é nada porque eu posso comprar Macbook Air eu posso comprar Samsung eu posso comprar qualquer coisa em qualquer loja entendeu? mas e a garantia? e a assistência? quem vai me atender? quem vai cuidar de mim? então cara produto nunca foi produto tudo tem uma razão e o porquê e o porquê da doutora Marília é aquele jeito que eu estava falando dela que ela é uma pessoa é uma pessoa que é muito doce é muito empática o tom de voz dela é bom sabe? inclusive doutora anota todo esse texto aí faz um stories disso faz reels disso entendeu? manda bala aproveita sua voz grava aqui ó pega aqui o celular de frente aqui ó vai pra cima tá aí um texto cara tá aí é isso é existe copy certa ou copy errada? não o que você tem que fazer é praticar a copy igual que eu falei das saladinhas da Nath praticar da doutora Marília Evanzelli entendeu? pra você que tem outros negócios que tá me vendo aqui se você tem sei lá se você vende carros se você vende veículos se você vende led se você vende térmica de café entenda esses raciocínios pra que você possa aplicar nos seus negócios e vai dar certo e agora eu vou te falar como que você vai medir se vai dar certo ou não ah quanto café Jesus? eu tomei dois cafés em casa como que você vai medir se a copy dá certo ou não? ó eu quero um terceiro aqui ó quero um terceiro negócio quem é o terceiro negócio que vai dar aqui o exemplo pra gente? vamos pegar minha caneta doutora Marília Evanzelli falamos da estética da liberdade ah da estética a estética é legal a estética é muito legal pelo seguinte a estética ela tem resultados rápidos então assim ó é tem uma que eu gosto inclusive eu fiz adesivos já eu tive eu fui sócio proprietário duas clínicas uma em Campinas e uma em Salvador essas clínicas foram vendidas e lá eu coloquei frases nas paredes que é o seguinte conquiste a sua melhor versão alcance a sua melhor versão essa parada da sua melhor versão é interessante porque assim a gente sempre evolui né o cara sempre tá gordinho quer emagrecer que é o meu caso eu tinha eu tinha 20 quilos a mais quase 20 quilos eu tinha 90 e poucos quilos hoje em dia eu tô com 79 então todo mundo quer chegar na melhor versão melhor versão todo mundo quer ir no treino lá da academia ao invés de pegar 20 no supinão pegar 30 no supinão ninguém quer ficar na mediocridade né que é a palavra nova da moda as pessoas querem melhorar porra então no meu caso específico eu sempre sempre coloquei essa coisa da conquista e a melhor versão que é uma coisa rápida como que você vai conquistar a sua melhor versão através das lentes de contato ou através das resinas então você não vai falar de ter um erro clássico dos cirurgiões dentistas que é falar da da durabilidade e eu quero eu quero dar um parênteses aqui que é o seguinte é você tem que tomar cuidado pra não falar o texto que a sua cabeça quer que seja falada toda a copy tem que ser sobre o cliente e sobre a dor dele tá o erro clássico do cirurgião dentista e todos aqui que estão assistindo aqui vão assistindo o futuro ah mas é porque o meu cliente quer saber sobre a durabilidade da lente quem disse quem disse eu entrei no mercado odontológico em 2015 eu nunca escutei nunca vi uma resposta de pesquisa de alguém perguntando se a lente dura 3, 4 ou 5 anos nunca aí você vai fazer copy falando de durabilidade porra daí não né tem que falar sobre a pessoa o que ela quer e sabe o que o cara da lente quer ele tá preocupado com a naturalidade e com a cor então você tem que falar disso no seu anúncio tá é eu já vou voltar aqui eu não posso esquecer vocês me lembra que pelo amor de Deus eu tenho que falar sobre eu vou falar sobre o terceiro eu vou perder o raciocínio eu vou falar sobre o terceiro mercado que é alguém que vai estar aí no chat tá vou terminar o raciocínio aqui do do conquista sua melhor versão e tinha uma coisa que eu esqueci vocês me lembram aí pelo amor de Deus é engraçado quando a gente tá falando a gente se empolga a gente vai perdendo a linha do raciocínio eu tô sem anotação hoje tô sem slide então é o seguinte copy da estética voltando pro caso da doutora Marília Vanzelli conquiste a sua melhor versão com lentes de contato by doutora Marília Vanzelli descubra como a naturalidade das lentes podem ser harmônicas e de acordo com as suas expectativas de sorriso aumente agora a sua sensação de bem-estar e autoestima e desfrute de uma vida melhor tá isso é parágrafo um parágrafo dois vou melhorar um pouco vou melhorar um pouco vou dar um desafio aqui então é o seguinte conquiste a sua melhor versão de você mesmo né conquiste a sua melhor versão com lentes de contato by doutora Marília Vanzelli e sinta-se mais confiante com a naturalidade e harmonia das lentes eu tenho um segundo parágrafo bom a gente vai falar do Golden Ratio Golden Ratio é a proporção áurea das coisas onde tudo é com outro 61% proporcional desde o tamanho dos lentes na DSD né que vocês são dentistas devem saber disso até o crescimento da crescimento do girassol logo da Apple e tudo mais anota aí estudar sobre Golden Ratio então vocês vão escrever sobre a Golden Ratio no segundo parágrafo eu vou dar uma introdução vocês melhoram tá você sabia que existe uma proporcionalidade áurea de tudo que é bonito na vida por exemplo todas as missis que ganharam o mundo a maior parte delas que são da Venezuela ganharam por um motivo dois pontos simetria aí no segundo parágrafo todas as grandes marcas no mundo são conhecidas por um motivo dois pontos harmonia aí embaixo e você pode não vamos falar da natureza tudo que cresce na natureza cresce com proporção com a proporção áurea a mesma das missis a mesma dos logos e é isso que eu doutora Marília Vanzelli vou planejar no seu sorriso o fato de você conquistar o sorriso dos sonhos não tem a ver com lente de contato custa X ou Y reais ele tem a ver com a proporcionalidade e harmonia da sua face e eu que sou cirurgiã dentista especialista em lentes de contato vou construir isso pra você pronto tá aí o texto do anúncio esse texto de anúncio vende mais do que outros agora eu lembrei que eu ia falar eu ia falar sobre como você vai medir essa parada medir tá aqui o texto doutora Marília e todo mundo que for assistir tá e aí vocês podem perguntar como que eu vou medir se esse texto converte mais converte menos como que eu vou saber se isso dá certo ou se dá errado gente você vai fazer o seguinte você vai lá pegar o seu marketing antigo que parece uma carroça e você vai fazer o anúncio é lentes de contato dental barra doutora Marília Vanzelli descubra como é descubra o que o que é lente de contato dental dois pontos aí coloca o lente de contato dental aí embaixo no segundo parágrafo você coloca o seguinte agende sua consulta agora e aproveite a promoção de final de ano descubra falando com a minha secretária sei lá inventa aquele texto chato você vai dar errado óbvio que vai dar errado aí você faz lá esse aí vai ser o anúncio A aí você faz o anúncio B dando um dando um replay aqui nessa aula e você vai medir uma parada que chama CTR anota aí C de cachorro T de tatu e R de Ricardo CTR CTR é a seguinte taxa a cada 100 anúncios que você exibe quantos são clicados eu tenho quase certeza absoluta que o CTR desse aqui vai ser 3 e o CTR desse aqui vai ser 6 o dobro o dobro o dobro de cliques sabe o que significa ter o dobro de cliques o dobro de audiência o dobro de audiência significa vocês lembram da palavra a palavra que tá na moda eu adoro ela aqui ó tráfego eu comecei em marketing há muito tempo gente eu comecei em marketing em 2006 em 2006 eu tinha uma empresa que chamava Art. no interior de São Paulo em Araras onde eu tenho meus irmãos meu irmão Renato e meu irmão Priscila inclusive gente hoje eu não posso chorar eu chorei pra cacete de manhã hoje 12 de abril é o aniversário da minha mãe ela faria 61 anos ela faleceu no dia 14 de janeiro desse ano aqui ela teve um HSA foi muito difícil mas a gente tá aqui trabalhando pra isso né eu já falei da minha missão levar o porquê pra vocês então parabéns dona Vilma que gostoso né ah um dos meus sonhos anotei um dos meus sonhos é dar uma palestra pra todos vocês presencial entendeu e tem umas frases da dona Vilma bicho ela criou 3 filhos com 3 frases memoráveis um dia eu vou contar ela pra vocês aí eu vou até bater uma fotinha lá da dona Vilma lá em cima olhando da gente assim ah aquele menino ali é bom de Araras ó tá vendo deu certo é isso aí que saudade né gente vamos lá então quando eu comecei no marketing que eu ia falar o seguinte não tinha como medir eu fazia outdoor fazia campanha na opinião tv sabe eu fazia folheto a gente fazia coisa que não media então era o axômetro ah eu acho que dá certo eu acho que não dá eu acho que isso eu acho que aquilo cara esses axômetros aí derreteu o dinheiro das empresas no passado e hoje em dia você pode medir então olha que aula incrível eu ensinei pra vocês o que é a copy dei o exemplo da Nath dei o exemplo da doutora Marília copywriting descomplicada e ensinei pra vocês como medir eu vou ser sincero pra vocês tá não quero parecer petulante nem sonhador demais mas isso aqui pode ser bem maior pode ser 9 15 20% quanto mais nicho você for maior é eu inclusive tem campanhas que a gente faz eu adoro nicho sabe eu adoro cidade pequena eu adoro cidade pequena e adoro nicho sempre dá muito certo muita gente fala assim ai Ricardo eu vou fazer google será que vai dar certo porque na minha cidade só tem eu e mais 5 aí tem vergonha é lá que você vai massacrar os caras bater forte mesmo na cabeça deles e vai mostrar que a única cirurgiã dentista que entende de porquê com uma razão e vai ter uma comunicação persuasiva é você você vai ver que em 3 anos você vira o jogo a velha arada vai se fuder vai fechar o consultório e você vai estar por cima e você não vai estar por cima só por causa da sua habilidade técnica como cirurgiã dentista ou qualquer trabalho que você faça você vai estar por cima porque você tem o seu porquê massacrado na cara das pessoas e quer saber uma coisa legal hoje eu estou bem bem perto de vocês aqui ou vai cair a câmera do Instagram cara peraí o porquê é o que fica na mente das pessoas vocês já viram como é legal você ir na Azul que é uma companhia aérea e eles falarem assim última chamada para Ricardo Fernandes nosso voo não será o mesmo sem você sabe essas coisas é isso que faz a diferença ninguém quer o arrozinho com feijão as pessoas querem embalagem fosca as pessoas querem a frase do plant based food as pessoas querem pegar a chave de um carro de luxo e sentir o poder da marca entendeu as pessoas querem comer o melhor hambúrguer da cidade e postar a foto do hambúrguer é isso cara as pessoas querem é uma delícia é uma delícia consumir as coisas entendeu então as pessoas vão consumir o seu serviço e falar o que mas assim sabe a doutora Marília aquela do Instagram legal aquela que fala de odontologia aquela que é gostoso escutar ela eu sou paciente dela as pessoas vão gostar disso entendeu ah eu eu como então eu peguei um kit de saladinhas da Nath faz 15 dias eu acho que eu emagreci tô me sentindo melhor até parei de tomar probiótico cara as pessoas vão falar coisas incríveis da sua marca entendeu porque você carregou por que essa aula devia ser vendida por um milhão de reais bicho porque olha que aulão hein eu não vou deixar essa aula gravada não lá na frente a gente vai ter um sistema de aulas fechado assim tipo meusucesso.com sabe essa aula não vai estar aberta essa aula tem um valor muito grande gente tá louco bom agora eu vou pro chat doutora Maria Angélica me manda direct que eu te respondo isso me manda direct que eu te mando esse link tá lá no insta vamos aqui pro outro mercado tá dicas pra dentistas Igor Igor Aguiar instituição de ensino é o primeiro aqui então gente eu escolhi aqui instituição de ensino porque o o doutor Igor foi o primeiro que falou aqui então Igor minha cadeta vermelha é a instituição de ensino cara pesada é essa hein vou conversar um pouco sobre isso antes da gente tomar algumas decisões dessa copia instituição de ensino vem de o que pra pessoa qual é a dor da pessoa ela compra algo para sentir-se mais evoluída um passo a frente é o próximo nível é pra frente é algo que ela vai ampliar na vida dela ampliar os horizontes conectar o ponto A com o ponto B ah tem uma parada legal anota aí é a informação está toda disponível no mundo em vários livros em vários cursos em vários lugares em vários sites em vários YouTubes mas aqui na faculdade doutor Igor você tem a conexão do ponto A com o ponto B e essa conexão desses pontos é o que leva você pro próximo nível pra que você tenha mais lucratividade pra que você tenha mais pra que você aumente a produtividade da sua equipe pra que você construa uma ortonautia melhor pros seus pacientes de uma forma muito mais organizada organizada passo a passo e rápida tá porque essa é a grande verdade né você pode na verdade aprender qualquer coisa a qualquer momento em diversos canais você não precisa ir naquela instituição tipo ah eu vou naquela não cara se você quiser estudar em outra você estuda o que muda são os porquês por que a universidade doutor Igor é melhor que a outra a gente vai encontrar esse porquê aqui com as pessoas então o porquê mesmo da mesmo da sua empresa que é grande que é imponente que é um prédio enorme que eu vi as fotos você tem um porquê da pessoa esse porquê vai ter que ser vocês vão assistir essa aula entre vocês vocês vão escolher uma cabeça uma cabeça que vai assim ó qual é o porquê daquela cabeça ali aquela cabeça vai ser a imagem que essa instituição vai levar vocês tem um exemplo clássico do método Power Doctor onde o porquê daquele ecossistema do Power Doctor com aqueles números enormes que eu falei no começo da aula se movimentam e o porquê daquilo é a cabeça da doutora Marina o porquê do meucesso.com é a cabeça do Flávio Augusto o porquê da Apple era a cabeça do Steve Jobs então existe sempre uma carinha existe sempre um rosto nos porquês tá doutora Marília Vanzelli aqui a doutora Nath que faz as saladinhas e aqui vai ser o doutor Igor ou uma outra pessoa essa pessoa ela vai ter que ser escolhida pra sempre ela vai carregar o legado do porquê dessa marca e é uma pessoa que carrega isso tá se vocês começarem a analisar de uma forma assim tipo quem são as pessoas por trás você vai ver que todos os produtos e serviços tem a história do porquê bonita né o cara que inventou o McDonald's aí a fraude com não sei o que aí a fórmula da Coca-Cola que são aqueles dois malucos que tem a fórmula que não viaja no mesmo avião aí tipo o Toyoda que é com D D de dado o Toyoda que inventou a linha de produção a produtividade que hoje acho que não sei se a Tesla já passou eles em talvez em valuation sim né mas acho que em tamanho de indústria pessoas trabalhando etc acho que ainda não como que aquele maluco japonês lá faz aquele monte de gente trabalhar por 60 anos todos os anos tem a Toyota por que ele fez aquilo é porque saiu da cabeça dele saiu da cabeça dele e foi replicando num processo de gerência então primeira coisa é escolher uma cabeça do porquê e esse porquê essa mente desse porquê vai carregar uma frase essa frase é a chamada do copywriting né tá pegando aí tá massa né uma aguinha e essa frase desse copywriting vai ser a transformação que vocês causam na vida da pessoa voltando ao nosso exercício teria que ter o seguinte quais são as dúvidas das pessoas então é levar para um próximo nível né para alcançar o próximo nível em dentística estética vamos falar disso vamos falar de harmonização um curso de especialização de harmonização a gente pode falar o seguinte transforme o seu consultório em não transforme a sua clínica em um consultório boutique de harmonização facial conhecendo o método da faculdade do doutor Igor descubra como conquistar mais pacientes e evoluir a sua odontologia com a nova especialização em harmonização facial da faculdade do fulano essa é uma das chamadas para esse curso que fala sobre aumentar pacientes e tudo mais não pense não pense que as pessoas vão fazer faculdade por causa do currículo as pessoas fazem por um fim comercial tá tudo tem uma venda e um charge tem que rolar grana uma hora tem que rolar grana o cara vai pagar 45 mil na sua especialização ele quer saber quando que essa conta vai fechar então você pode ser a primeira pessoa no mundo que vai mostrar como essa conta fecha mais rápido do que ele imagina porque ele vai pagar 45 mil na especialização mas ele pode ter o payback disso em seis meses então o seu segundo parágrafo do seu processo de venda da sua especialização se você quer ser moderno mesmo igual o Flávio Augusto é falar sobre o payback descubra como poderemos calcular o seu payback baixando a planilha baixando a planilha payback do doutor Igor e agora eu tenho duas duas notícias pra você uma boa e uma ruim a notícia boa é sim você pode alcançar o payback mais rápido do que você imagina e ter mais pacientes ter mais ter mais resultados principalmente financeiros dentro do seu consultório tá de uma forma muito clara mas a má notícia é que isso não é tão fácil é a grande história do simples que não é fácil por quê? porque é simples baixar essa planilha preencher esses dados e vir e fazer a faculdade mas não é fácil você colocar em prática essa odontologia e é através da dessa especialização que você vai aprender como colocar em prática e você vai conseguir girar uma nova girar uma nova fase dentro da sua clínica clica aqui pra saber mais pronto esse é um texto esse é um texto é chamado de texto de venda tem uma parte avançada do copywriting que fala sobre cartas de venda quem segue Empiricus já viu o Beto não sei nem falar o sobrenome dele se alguém souber falar o Beto Altenhofen 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 se alguém souber falar o sobrenome dele escreve aí o Beto é um dos caras que liderou o copywriting no Brasil por anos aprendi muito com ele já inclusive e ele fala ele falou muito sobre esse termo do carta de vendas carta de vendas é quando você vai lá e dá o checkmate ó se você é tipo assim ó você pode escolher não fazer a especialização e tá tudo bem é uma escolha sua mas se você fizer essa especialização hoje 12 de abril de 2021 você vai chegar em 12 de abril 2022 melhor do que você tá hoje e o tempo vai passar meu amigo queira você fazer a especialização ou não quando você age até dessa maneira tipo desapegado é legal porque cara é verdade não tem como você empurrar algo pra alguém hoje a pessoa escolhe clicar a pessoa escolhe te seguir entendeu olha eu tô na Dani bom dia que bom que você tá aqui minha querida a pessoa escolhe te seguir ela escolhe aquilo e se ela não quiser tá tudo bem tá tudo bem a gente tá construindo a gente tá fazendo copy a gente tá todo dia melhorando né esse desapego é bom viu se vocês puderem aplicar o desapego que técnica técnica boa então aqui a gente falou do próximo nível próximo nível no caso do doutor Igor a gente falou do desapego e a gente falou do tangível o tangível aqui é o payback né o doutor Igor eu posso falar uma parada legal pra você se você escrever um textão textão mesmo o seguinte ó eu agora doutor Igor responsável pela faculdade fulana digital quero te falar sobre o payback do seu investimento conosco dois pontos aí você vai lá e dá a real primeiro isso aqui não é uma promessa isso não pode ser prometido nunca porque cada cidade é uma cidade cada isso e aquilo escreve a realidade para as pessoas de que obviamente você não pode prometer um payback de seis meses ou doze meses mas a grande verdade mesmo é que a pessoa pode conseguir esse payback se ele se dedicar então não tem a ver só com o curso tem a ver com o momento ela vai iniciar a universidade e ela vai ter ganhos que são quase que intangíveis e imensuráveis porque os 45 mil que ela vai investir na especialização vai voltar a 450 mil daqui dois anos vai que cara 45 mil em harmonização bem rápido você nem precisa fazer tanto esforço entendeu então se faz a faculdade em 2021 para 2022 2022 para 2023 você vai trabalhar lá o suficiente para ganhar mais ou menos 45 mil por mês 45 mil por mês se eu dividir aqui é 45,000 dividido por 30 procedimentos um por dia dá 1500 por procedimento aí o procedimento é o que? é boca um malar aquele coisa do como chamou top model look vai falar que se você você não consegue um paciente um paciente por dia meu e é 30 dias assim não vem com essa de não querer trabalhar sábado e domingo não vai trabalhar dia santo vai trabalhar dia sábado vai trabalhar domingo vai trabalhar todo dia vai trabalhar segunda sexta você é pré-histórico agora não é pra cima de mim eu trabalho todo dia então aqui você pode fazer essa conta e o melhor você pode gravar um vídeo sobre isso claro não assim tão descontraído como eu tô falando mas tipo pega o fundo da universidade das cadeiras odontológicas entendeu desfoca o fundo delas senta ali bota um jaleco bonito né o como que é oh meu Deus até esqueci jaleco chique qual aqueles jalecos que são massa bota aquele bota bota aqueles jalecos legais né que dá imponência bota uma coisa dourada no fundo e fala ó vem cá eu vou te contar a verdade sobre curso de especialização as pessoas vão dourar isso da mesma forma que as pessoas adoram seguir Flávio Augusto o Wendel o Érico entendeu a Nath o Tiago Nigro esses caras falam a verdade olho no olho muito desses caras tem mais dinheiro e mais audiência do que muitas universidades então na hora que você assume isso aí fala a verdade pra eles vai lá pesquisa no CFO pesquisa no CRO o que você pode falar o que você não pode falar vai de igual pra igual você vai ver como isso aí vai crescer violentamente seu negócio beleza vamos lá vamos voltar pro chat aqui tomar mais um cafezinho a doutora Dani foi pro Xuxo Tube esteaurias Fulvio do Alto Arremate mandou um abraço fala pra gente como aplicar no segmento automotivo eu vou falar pra vocês porque eu gosto muito do Fulvio porque o Fulvio é um cara meu olha tem poucas pessoas que eu conheci tão tão conectadas como ele automotivo eu vou lembrar a palavra que eu queria dar pro Fulvio que é uma coisa sabe aquele cara que é tipo conectado com tudo liga o ponto A com o ponto B resolve tudo um cara muito bom o Fulvio é maravilhoso então eu vou falar o quarto exemplo aqui sobre o mercado automotivo pra vender veículo pra vender veículo tá e já já eu venho pro chat aqui pra gente ir pra área de perguntas e respostas tá bem então falamos na aula de hoje a gente tá falando sobre copywriting comunicação persuasiva né demos o primeiro exemplo da doutora Nath Saladinhas doutora Marília Vanzelli estética e liberdade agora a gente falou do Igor agora a gente vai pro Fulvio Fulvio lá no YouTube corre lá pro YouTube vem aqui nos meus stories vem aqui nos meus stories arrasta pra cima ali acho que no terceiro stories que eu fiz hoje e coloca lá no YouTube o seu comentário do seu site do seu Instagram pras pessoas te seguirem tá o Fulvio o Fulvio é um amigão conheci ele da época do no sistema de mailing olha aí já tem que me preparar pra copy o cara já vai pra cima assim é ao vivo porra quero ver agora agora a gente agora separa os homens das crianças e a gente vai ter que falar sobre como porque comprar carro usado e não comprar carro zero por quê por quê por quê eu comprei carro eu comprei quatro carros o meu primeiro carro foi uma CG 125 ESD sem partida elétrica comprei garadas isso uma CG 125 ESD sem partida elétrica depois eu comprei um Uno Mini Verde depois eu comprei um Peugeot 206 SW depois eu comprei um Palio depois eu fiquei uns anos sem carro e agora eu tenho uma caminhonete Mitsubishi a caminhonete foi usada a moto foi zero o Peugeot foi zero o Palio foi zero o Uno foi zero é isso acho que é isso e agora eu tô louco pra comprar um eu queria comprar um Evoke só que me falaram que parece carro de bandido sabe uma coisa assim meio não sei parece uma coisa meio estranha tiraram a vibe minha eu queria muito comprar um Evoke fui lá quase sim dei a pau no concessionário fica aqui com a Mitsubishi vou levar isso cheguei em casa não isso é carro de moleque bandido mexe com Bitcoin aquelas coisas erradas fiquei sem Evoke agora eu tô pesquisando outra coisa vamos ver o que eu vou fazer vamos voltar pro tema então é a dor vou voltar pro exercício criativo pra gente chegar na COP a dor do cliente que vai comprar o carro usado é eu quero me sentir seguro porque eu tô tirando uma coisa que não é zero eu quero me sentir seguro sobre a procedência do carro o outro é eu quero me sentir tranquilo sobre a documentação né eu quero me sentir tranquilo também sobre a parte que eu não conheço no veículo porque eu conhecia veículo até quando eu tinha meu palheuzinho cara depois eu não tenho tempo pra olhar pro pneu e saber se o pneu tá bom ou ruim eu não sei avaliar isso mais porque hoje já foi minha época sabe eu não sou o cara mais que faz isso que olha pô sabe eu não consigo ah olha a qualidade da borracha porque vai saber se o carro foi batido ou não cara eu tenho tanta coisa pra pensar meu eu vou olhar pra borracha da porta não então eu tenho que ter isso né então qual é o tipo de veículo que você vende se você vende carros até 50 mil reais você vai ter um jeito de venda se você vende carros acima de 100 mil reais vai ter outro e se você vende carros acima de 300, 400 mil é outro né vou falar na minha faixa que eu tô carros abaixo de 500 entre 100 e 500 mas isso aí pode mudar de acordo com a sua persona esse é um exemplo legal hein pra gente terminar a aula por quê? porque a persona você tem que fazer a pergunta certa mentalmente sobre o que o seu cliente pensa na hora de comprar o seu produto ou serviço então no caso aqui meu era histórico do carro sabe eu comprei uma caminhonete o carro é alto tem uns pneus enormes aí eu falei cara eu vou me fuder se eu precisar comprar pneu novo cada pneu é 1.800 2.000 reais eu tava preocupado com pneu tava preocupado com amortecimento sabe porque é um carro grande e e daí na hora da compra eu falei isso pro vendedor o vendedor me ensinou a olhar isso aí então eu tava na vida real fazendo essa compra e conversei muito pelo WhatsApp com as pessoas e pelo WhatsApp eles enviaram essas fotos essas informações do carro de uma forma muito personalizada junto com vídeos do carro tá eu comprei esse carro na na concessionária Pegasus da cidade de Novo Hamburgo aqui no Rio Grande do Sul inclusive eu fazia Google Ads pra eles é uma rede de concessionárias com nove concessionárias aqui no interior do Rio Grande do Sul é uma empresa familiar incrível ela é oh meu Deus esqueci não é Zaqueu é com Z esqueci o nome é uma empresa familiar muito legal muito bem gerida não é Zaqueu o cara não lembro o nome da pessoa enfim então a minha dor era essa tá então um exemplo de copy seria o seguinte né é vamos pensar aqui vocês sabem que eu tô fazendo aula ao vivo é ao vivo na raça tem segurança tem tranquilidade tem futuro tem 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 segurança tranquilidade né e mesmo que o tempo passe o carro o carro ele é como o novo então pode ser uma parada assim é compre ou troque de carro de maneira segura confiável e confortável descubra como nós da concessionária do Fulvio administramos e planejamos todas as vendas de forma muito personalizada pensando muito mais no comprador do que no vendedor sim nós nos importamos com você que vai fazer a sua compra e nós também somos compradores de veículos e sabemos o quanto documentação quilometragem desgaste histórico do veículo é muito importante por isso nossas informações são muito transparentes e nós costumamos ser muito mais próximos próximos do que as grandes concessionárias que só pensam em bater metas mensais ou trimestrais descubra agora aqui com a equipe do Fulvio como você vai sentir-se mais seguro na compra do seu veículo entendendo cada detalhe do veículo mesmo que você não seja um especialista em carros você vai poder sentir-se tranquilo na compra ou troca do seu carro essa é uma copy genérica é uma copy que fala sobre troca ou compra de um carro com a minha dor você pode estar vendendo você pode estar vendendo por exemplo outros tipos de carros para outros tipos de pessoas por isso que eu falei que as personas importam se você estiver vendendo carro para quem está mexendo com financiamento que o cara por exemplo o cara tem um palio financiado e o palio falta 10 mil para quitar e ele quer pegar um Honda Fit que é um carro o cara vai dar um upgrade o cara vai sair um carro de 30 para 50 mil como é que você vai vender isso é importante sabe eu acho que esse avatar upgrade também é importante então você pode pensar no seguinte você tem que falar de documentação porque do cara documentação é chato é a mesma parada de entender do veículo eu não consigo entender documentação eu pego aquela parada com aquele monte de taxa eu não sei se eu estou sendo enganado ou não então a gente pode falar sobre isso na copy esse é o segundo exemplo pegar um cafezinho aqui para aquecer e a gente vai falar dessa copy é a mesma parada segurança tranquilidade assistido puta que palavra boa gente assistido eu vou me sentir assistido é diferente de assistência não é assistência é assistido é como se o cara estivesse olhando assim vamos lá vai vir junto com imagina você já imaginou como pode parecer complexo comprar ou trocar de veículo se você está dentro de um financiamento e quer fazer um upgrade no seu carro nesse segundo trimestre do ano 2021 nós da concessionária do Fulvio temos uma excelente notícia para você aprenda tudo sobre o seu financiamento atual e descubra como investir e descubra como fazer um upgrade para um carro maior pode ser mais simples do que você imagina sem precisar investir tanto saia por aí de carro novo e faça um upgrade na sua vida descubra mais em você entra com um site um whatsapp alguma coisa assim o que eu quero dizer com essa copy é o seguinte as pessoas que tem medo de documento como eu já tive como eu tenho é isso e uma coisa legal também nessas copies realistas que eu venho falando aqui é o seguinte você pode fazer o texto sincerão você pode fazer os textos sincerões tipo assim já parou para imaginar como alguns corretores é corretor que é de carro não né corretor é de imóvel você já parou para imaginar como alguns vendedores de carros parecem apressados demais será que eles estão pensando somente neles e você e a sua documentação e o seu boleto que você vai pagar todo mês e a sua família que vai viajar com você no seu carro nós nos preocupamos com você com a sua família e com o seu planejamento financeiro descubra tudo sobre upgrade de veículos e troque de veículo conosco de mente tranquila sem segredos sem letras pequenas e se você for pensar a gente que é de boa índole eu vocês que estão aí a gente faz isso a gente não engana ninguém a gente não passa perna em ninguém cara olha como é legal um vídeo desse você imagina o Fulvio o Fulvio eu sei que o Fulvio é um cara apaixonado por carro eu estava vendo o Instagram dele hoje tem uma só dele antiga ele dirigindo o Tesla porra tem um Tesla com o nome dele adesivado incrível o cara é um cara apaixonado por carro as pessoas querem isso sabe o Fulvio vem cá a sua empresa vende carro intermedia vende carro então pelo amor de Deus me ajuda Fulvio não eu não quero eu cansei de ser passado a perna cansei de chegar lá e aqueles robozinhos de chip ver que meu carro tem 80 microns através de 50 me ajuda faz isso Fulvio faz isso você vai ver que essa comunicação vai explodir a sua taxa de cliques e se você medir uma propaganda ai descubra agora não pior né novo Peugeot 308 de 54 mil por 41 clique aqui para ter não sei o que cara isso é chato demais faz uma propaganda com CTR faz uma propaganda tradicional para você ver quanto vai ser o seu CTR e faz uma propaganda com essa minha sugestão de copy para você ver como que vai ser o seu CTR que vai ser o dobro ou mais estamos aí voltamos ao nosso chat e meu café gente eu vou tomar uma térmica inteira vamos lá voltei aqui para o chat então doutor Igor eu vi doutora Nath falou gravei stories fazendo recheio misturando misturando ingredientes na panela falando do cheiro cara que incrível bem legal só que assim doutora doutora Nath siga com constância o resto da vida se o Instagram morrer você vai para outra mídia você nunca pode deixar de falar do seu produto ou serviço nunca mais é assim que você vai fazer todos os dias incansavelmente tá stories é todos os dias se alguém me perguntar a quantidade de stories por dia ela é surreal cara é só entrar lá vai lá ver o Thiago Negro 40 stories por dia 2 reels 2 posts vídeo no youtube e-mail podcast esses caras não param por isso que eles tem milhões de seguidores entendeu? então não para nunca mais doutora Maria falou que vai fazer hoje dicas para a plataforma de venda de veículos Luiz Roberto pergunta aqui no chat para o nosso querido Fúvio é plataforma de venda de veículos fala com o Fúvio né espero que ele esteja online aqui para ele escrever o site dele dicas para IES Igor o que é IES meu querido IES instituição de ensino eu não sei dicas para a plataforma dicas para a plataforma de venda de veículos já falei tá muito massa Nathalie Stephanie um FIT não custa 50 mil nem a pau quanto custa um FIT? eu não sei cara ah o Luiz Roberto está aqui então gente vocês são B2B né funcionários, locadores, agentes financeiros que são no censo tá quem é o cliente de vocês o que eles compram me escreve aí me escreve aí vai ter um delezinho aqui em 2 minutos mas eu sei que vocês vão escrever escreve exatamente o que vocês vendem tá eu quero saber o que vocês vendem exatamente isso que legal e quanto custa um FIT? eu não sei cara eu acho que eu estou por fora hein eu sei que eu sei que a Evoque que eu queria comprar é 170 tem Evoque por 230 240 tem Evoque por 170 aí eu estava em dúvida porque tem por 230 250 dá para comprar um Camaro dá para comprar um Mustang só que também talvez não seja aprovada a minha compra pelo departamento financeiro sabe então eu não sei ao mesmo tempo eu gosto da das caminhonetes grandes né ao mesmo tempo eu gosto de uma Marceli K pequenininha uma Mercedes pequenininha também acho esportivo legal sei lá cara eu estou voando na ideia do carro não tenho ideia do carro que eu vou comprar tá revenda de veículos são os nossos compradores a persona revenda de veículos tá então o B2B 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 é treta hein como é que a gente vai encontrar o B2B 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 tá esse B2B de vocês são os vendedores né porque assim se você imaginar comigo o número de concessionárias de veículos que existem é menor do que o número de pessoas que trabalham nesse meio que são vendedores mecânicos secretárias financeiros agentes e outro não é é isso aí então a gente tem que produzir conteúdo na internet para esse meio né para todo mundo os stakeholders né todas as pessoas envolvidas é isso tá fazendo sentido porque é assim as pessoas precisam comprar algo de vocês só que como o nicho de vocês é um nicho limitado provavelmente é um nicho com menos de 100 mil dispositivos né que é o seguinte eu tô aqui com meu celularzinho pra que meu celularzinho bonitinho então eu sou um dono de concessionária a gente tem que pensar um pouco mais aberto tem que pensar um pouco nas pessoas que vão comentar sobre isso né ativar a revenda na plataforma tem acesso temos o acesso gratuito para as revendas de veículos aos anúncios nosso desafio é ativar as revendas na plataforma sou suspeito andar com uma landing rover é sensacional legal é realmente não tenho dúvidas é isso mesmo gente é ativar todos os stakeholders faz sentido pra vocês pra isso virar engajar o público para ativação então tá bom então vocês vão fazer um ciclo de produção de conteúdo eu vou falar muito rápido hoje somente em 5 minutos e semana que vem vocês vão lá nos stories tá a gente tem duas aulas pra gravar aqui gente pelo amor de Deus vocês vão lá nos stories e lembra deixa eu anotar aqui não posso esquecer não aula 1 bom aula vive isso né aula 1 é marketing para Invisalign e aula 2 é estratégia de distribuição de conteúdo a longo prazo MUI distribuição de conteúdo a longo prazo longo prazo estratégia então tá então a estratégia então beleza entendi gente só que a gente vai falar hoje de uma forma resumida e a gente vai ter uma aula sobre isso sobre a estratégia de distribuição de conteúdo a longo prazo para que vocês possam engajar e ativar pessoas porque vocês vão ter que gerar uma vocês vão gerar uma demanda de consciência pelo consumo do produto de vocês já que vocês são um software um serviço uma ponte certo uma facilidade essa estratégia de distribuição de conteúdo eu já vou até virar aqui ela começa obrigatoriamente numa parada que se chama SEO e o SEO não é apenas orgânico deixa eu ver aqui o SEO não é apenas orgânico o SEO ele também está com os caras dos cliques pagos isso aqui é a estratégia é onde vai sair clique que é o famoso tráfego e tudo isso faz parte do mesmo pacotão pacotão beleza? como é que funciona? aqui aqui vai ser curto aqui vai ser curto prazo e aqui longo prazo vamos lá deixa eu formular a frase na minha cabeça para que eu possa conectar vocês com isso vocês precisam gerar audiência e tráfego na internet existem duas maneiras de ser feito isso através do posicionamento orgânico que é chamado de SEO e isso vai levar longo prazo longo prazo mesmo seis meses até cinco anos ou através do pagamento de mídia para isso isso pode levar duas horas ou seja uma campanha sua agora 12 de abril às 11h28 pode trazer clientes para vocês a 1h28 da tarde sim tá? você fez feito um youtube ads google ads facebook ads instagram ads linkedin ads qualquer coisa ads e como que você vai gerar esse tráfego? as pessoas precisam sentir a necessidade de consumir o seu produto ou serviço e toda vez que você cria um conteúdo na internet você gera uma demanda sobre o porquê que a pessoa vai consumir algo no caso de vocês a plataforma de vocês ela faz o que? né? então é os top 10 porquês da plataforma 1 mais vendas 2 visibilidade 3 site 4 não sei o 4 vamos pegar só esses 3 porque a aula esse rascunho tem que ser breve que vai ter uma aula só sobre isso de mais de uma hora então é o seguinte pensa comigo por que que alguém vai contratar a plataforma de vocês? por que? tem que ter bons motivos sobre isso o primeiro é aumentar as vendas deles afinal ele vai usar uma plataforma que ele vai poder vender ele vai ter uma ferramenta ele vai ter um software pra isso que vai fazer com que ele consiga vender encontrar cliente mandar mensagem pro cliente e tudo mais o segundo é ele vai aumentar a visibilidade da marca dele do telefone do endereço do estoque o terceiro é que ele pode ter um site ele pode ter um hot site porque ele tem uma página dentro desse site porque ele pode não ter dinheiro pra pagar programador designer registro.com.br sistema de e-mails e toda aquela coisa toda que custa 5, 6 mil reais então vocês tem vocês oferecem um kit de marketing inclusive chama isso de kit chama isso de kit que é um nome bom vocês oferecem um kit de marketing pra ele aí vocês vão fazer o top 10 vocês dão aqui a lista até o 10 pra esse e vocês vão gravar um vídeo de cada um vídeo de cada por que disso aí tipo assim olha com a plataforma do Fulvio você vai aumentar as vendas do seu estoque através do nosso tecnologia que faz isso isso e aquilo né com a plataforma do Fulvio você também vai aumentar a visibilidade do seu estoque porque você vai estar exposto pro Brasil inteiro e a pessoa que pesquisa hoje por exemplo o Honda Fit Marron ano 2014 vai encontrar o seu veículo então vocês gravem vídeos sobre isso tá 10 vídeos e vocês vão colocar esses vídeos prioritariamente vou até colocar aqui ó prioritariamente no YouTube vocês vão hospedar no YouTube esse vídeo depois vocês vão colocar ele no blog depois vocês vão pra redes sociais todas todas coloca no LinkedIn coloca no Google Maps coloca tudo tudo coloca em todo lugar tem que ter preguiça não e assim que funciona e por que que é no YouTube e no blog no YouTube é o seguinte se alguém em algum momento tiver pesquisando é software para concessionárias soluções para concessionárias concessionária de veículos consultoria para veículos mercado de veículos ele pesquisar qualquer parada dessa isso vai estar relacionado com seus vídeos e ele vai encontrar seu vídeo e por que que rede social é por último a rede social não é pesquisável a rede social é o bonitinho cara a rede social ela não é uma coisa a longo prazo entendeu ela é uma coisa pra agora a rede social não é pesquisável você não pode entrar no Facebook Instagram e escrever o seguinte software para concessionárias plataformas para veículos plataformas você não pode escrever isso lá agora no YouTube você pode e a longo prazo você não tá no YouTube agora tá vendo que tem vídeo lá hospedado há 9 anos 10 anos 11 anos que é quando o YouTube é quando o YouTube tava começando 5 anos atrás você ainda acha conteúdo com um milhão de views porra como que esse cara tem um milhão de views simples porque ele começou antes ele tem audiência então vocês vão produzir 10 conteúdos de vídeo falando sobre esse 10 porque vão hospedar no YouTube depois do YouTube vocês vão criar um blog em WordPress vão colocar esse vídeo do YouTube embedado lá dentro e vocês vão ter 2 2 2 indexações de SEO uma pelo blog uma pelo YouTube porque quem pesquisa pelo YouTube encontra quem pesquisa pelo Google encontra vocês também e lá no Bing Yahoo essas coisas também vão encontrar vocês através do curso depois que vocês organicamente tiverem testado por um período de 3 meses qual é organicamente o vídeo que melhor performa vocês vão escolher 3 ou 4 vídeos desses e vão começar a patrocinar esses vídeos dentro do próprio YouTube e também nas redes sociais e esses vídeos vão fazer que mais pessoas conheçam o produto ou serviço de vocês e vocês aumentem a audiência e agora entra o grande segredo o marketing de vocês por vocês anota isso pelo amor de Deus vou até falar perto aqui cara é assim que eu acho dentista na internet é assim que eu acho dermatologista na internet é assim que eu acho qualquer nicho na internet qualquer um se liga bom vamos considerar vamos considerar que se passou aqui 6 meses de anúncio e vocês investiram 2 mil reais por mês 24 mil reais dá isso 12 mil não dá 12 mil então são 6 mil reais são 2 mil reais por mês vezes 6 meses são 12 mil reais de anúncio dentro desses 12 mil reais de anúncios fora o orgânico vocês alcançaram um número de visualizações nos vídeos de 100 mil 100 mil visualizações dessas 100 mil visualizações totais de plays play 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 ou seja vocês tem 100 mil plays com 12 mil reais vocês tem uma taxa de 10% de pessoas que assistiram 50% do seu vídeo quem assistiu mais de 50% do vídeo significa que ele é um cliente de interesse na sua plataforma entendeu se ele assistiu tem uma segmentação no remarketing que é 95% então se ele assistiu 95% do seu anúncio significa que ele quer muito o seu serviço muito 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 mesmo entendeu e você pode ter tido ali 5% de pessoas às vezes é mais às vezes é mais às vezes é 10% para mais 20% então se ele assistiu 95% desse vídeo está ali o seu cliente Ricardo como é que eu encontro meu cliente é super nicho ele é uma plataforma de veículo eu não acho ele nunca eu faço marketing não acho etc etc olha só agora a gente vai desenrolar esse raciocínio você vai fazer a propaganda para todo o seu vídeo somente pedindo para as pessoas assistirem você não vai falar nada de agenda nada de clique nada de compre você vai patrocinar o conteúdo você vai patrocinar a entrega da informação para as pessoas e fez fez isso bastante faz por 6 meses alcança lá 100 mil views quando você tiver 100 mil visualizações você vai ter um pixel mínimo de no mínimo 10 pessoas que chegaram ao final do seu anúncio ou pelo menos 50% do seu anúncio o que significa isso? que você tem uma caixinha de remarketing que você pode anunciar só para eles quem são eles? são as pessoas que assistiram mais de 50% do seu vídeo e obviamente eles tem mais interesse no seu produto e serviço então a sua campanha de marketing ela vai ser uma campanha somente para a sua campanha de marketing e venda vai ser somente para as pessoas que assistiram o vídeo e não para aquelas mesmas pessoas porque senão você vai derreter seu dinheiro vocês não querem gerar demanda? vocês não querem despertar interesse? vocês não querem criar um novo mercado? vocês não querem criar uma solução nova? é assim que se vende você primeiro patrocina tudo gera muita audiência gera muito tráfego gera muito clique muita coisa depois você pensa assim cara agora eu quero eu quero o melhor do remarketing o melhor do remarketing é quem assistiu mais de 50% do seu vídeo e você anuncia só para isso aí uma solução você anuncia já a solução e você pode se inspirar por exemplo no RD Station você pode se inspirar no meu software que é a IVA você pode se inspirar no MailChimp você pode se inspirar no Telegram ô meu Deus aqui de Kanban cacete meu Telegram puta como que eu esqueci isso aí Kanban Kanban Azana Trello é com P também Trello você pode se inspirar no Trello como que essas empresas vendem isso eles vão lá e falam sobre produtividade sobre equipe coisas lindas maravilhosas de repente o cara vem pá 9,90 por mês aumenta sua produtividade entendeu é assim é assim que o mercado da escala margem e recorrência funciona você pega só um nicho e você vai ver que anunciando só pro nicho você tem leads extremamente qualificados que vão atender o telefone ah sim é do Fulvio que legal cara então eu vi o vídeo de vocês vai me conta mais quero saber entendeu não vai ser aquela cold call não vai ser aquela ligação feia é assim é assim que a gente vende na internet a gente vai falar a gente pode falar disso aqui numa aula inteira tá bom não vou ver o chat ainda agora eu quero fazer nosso exercício que é o seguinte volta aqui então é o seguinte cadê minha caneca vou baixar a câmera chegou a hora da nossa finalização da aula e o meu pedido muito especial pra vocês gente as nossas aulas elas só acontecem obrigatoriamente se eu recebo aqui 10 a 15 stories todos os todos os aqui ó não tá aqui todas as semanas tá então é pra entregar esse conteúdo de valor pra vocês eu peço uma coisa em troca você vai fazer agora um stories tá com um print marcando arroba Ricardo Fernandes tá como é a ceninha que eu vou fazer aqui assim minha cena clássica e você vai marcar esses stories e você vai vai me marcar vai postar e depois você vai me mandar um direct falando qual aula você quer primeiro se você quer primeiro a aula de marketing para Invisalign ou a aula de distribuição de conteúdo a longo prazo que é o que eu expliquei aqui pro pra empresa do FUV tá bom e é através disso aí que a gente escolhe a próxima aula a votação semanal que mais tiver votos vai ser a aula da semana que vem beleza aqui ó vamos lá ó não peraí deixa eu achar uma pose legal aqui ó não tem porque baixar né tá aí ó vai agora é a hora do print tira o print meu se não mandar print se não me marcar não tem aula não hein e vamos aproveitar que é o seguinte gente a gente tem aqui uma hora e quarenta de aula eu tô aqui pra isso eu comecei a aula falando disso né qual é o meu porquê né qual é o meu porquê meu porquê é isso é poder um dia chegar lá na frente fazer uma parada presencial com todo mundo dar um abraço em vocês entendeu e curtir curtir o marketing curtir as vendas curtir os insights porque eu vivia isso no meu mundinho fechado das minhas empresas e hoje eu tenho essa oportunidade de dar pra vocês aqui nas aulas semanais o que eu peço em troca é compartilhe o meu conteúdo com as pessoas que você que você olha e fala caraca aquele cara precisa ser ajudado o Ricardo fala coisas importantes que me ajudaram e eu acho que pra ele também vai ajudar então é pra você sair compartilhando mesmo você vai compartilhar esse link aqui da aula do youtube pra ele assistir o replay e você vai marcar lá no seu stories pra que isso chegue na sua rede de amigos e eu consiga alcançar cada dia mais pessoas é esse esse é o favor de coração que eu peço pra ti tá bom vou dar uma última olhada aqui no chat antes da gente finalizar sobre as saladinhas no pote eu vou lançar a nova copia hoje super obrigada que bom querida fico muito feliz é isso que eu tava falando eu tô aqui pra ajudar sentir-se assistido que aulão obrigado querida ia te perguntar sobre a constância obrigado por ter falado Canva o Canva o Canva é verdade a Damares Lima escreveu eu acabei de assinar o Canva eu usei muito tempo o Canva eu paguei quanto? é 19? ai eu comprei dois comprei outro programa comprei o Lightroom paguei 34 reais no Lightroom o Canva eu não lembro quanto eu paguei mas cara cada aplicativo bom meu vale a pena vale a pena vale a pena vale a pena demais entendeu? vale a pena e é pra isso o cara vai lá te dar um monte de coisa de graça aí uma hora você precisa de um recurso a mais você precisa se sentir assistido entendeu? você precisa crescer a sua empresa então é isso gente muito obrigado de coração deixa eu me ver aqui na câmera muito obrigado de coração beijo pra todo mundo boa semana segundona 12 de abril vamos pra cima vamos pra cima é isso é isso tá bom? então aqui ó escreve aqui nos comentários se você gostou dessa aula tá? e sai compartilhando com todo mundo aí tá bom? vamos pra cima um abraço vamos amor